Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E como vocês já podem ver mano, eu estou aqui com a XT-660 da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Beleza galera? Tem um tempo que eu não patrulho com ela e hoje eu resolvi estar realizando um patrulhamento com essa XT E detalhe, vai ser em primeira pessoa, então tá show de bola, beleza galera? Já vai deixando aquele like aí mano, se não é inscrito no canal, seja muito bem vindo E se gostar se inscreve aí, beleza mano? Já vamos ativar o nosso rádio aqui ó, para a gente ficar aqui a PQRV do Copom Iniciar o nosso patrulhamento ó, já vamos iniciar o nosso patrulhamento Como galera ó, recebemos um chamado aqui de sequestro mano E a... o indivíduo está aqui na região aqui ó, entendeu galera? Vamos ir aqui o mais rápido possível com a XT, entendeu galera? Em código 3 mano, para a gente estar tentando salvar a vida dessa pessoa aí que foi sequestrada E tá realizando a prisão do sequestrador, beleza galera? Não me fecha, não me fecha, não me fecha, porque fechar de carro eu bato Fechar de moto eu bato e caio mano, aí é mais complicado, tem mais chance da pessoa escapar Beleza galera ó, eu ainda não tenho contato visual com o carro Ó, acabei de ver galera, parece que é um veículo preto mano Virou aqui na frente aqui, em alta velocidade, entendeu? Eu também tô indo aqui em alta velocidade, estou no encalço aqui do indivíduo Ó, Copom, já tem um contato visual, o veículo é um Stanier QSL Vamos aqui galera ó, olha as manobras que o indivíduo tá fazendo ó Vamos checar a placa dele aqui ó, juntamente com o Copom mano Pra ver se o veículo também é roubado, entendeu? Que aí na hora que a gente terminar a gente já... Já chama um guincho já, ó, ó Acabei de checar aí com o Copom a placa do veículo, entendeu? Pra ver se o veículo é roubado mano, ó Vamos ver, vamos ver, tô aproximando aqui do veículo galera A placa dele é 28 IB, entendeu galera? Caraca mano, ó, o veículo aqui tá mostrando que tá com a licença inspirada galera Mano, e agora ó, e agora? Eu vou solicitar apoio aqui de um helicóptero pra estar me auxiliando galera Aqui nessa perseguição mano E vamos embora, ó, vamos embora Vou tentar acertar os pneus aí do indivíduo, entendeu? Tem que tomar todo o cuidado do mundo aqui É Copom, eu solicito reforço, Copom, eu solicito reforço, entendeu? Solicito apoio aí de viaturas mano Porque sozinho aqui eu não vou conseguir não Olha aqui ó, chegou uma viatura galera Fecha ele, fecha ele, fecha ele, fecha ele Fecha ele, não deixa eu passar não, não deixa eu passar não Não deixa eu passar não, não deixa eu passar não Sai do carro meu irmão, sai do carro, sai do carro, sai do carro Sai do carro, já era, já era, já era, já era A casa caiu pra você Oh, larga a arma, larga a arma Tá armado galera, tá armado mano O cara tá armado Olha aqui a vítima aqui galera, ó A vítima conseguiu Nossa mano, fui atropelado aqui Fui atropelado aqui galera Caramba mano Olha aí, o carro ainda tá passando por cima de mim velho Esse jeito é sacanagem Mas olha aqui galera, ó A gente tem que controlar a situação aqui, beleza Pra não virar um caos mano, ó Pra não virar um caos Deixa eu tirar essa viatura daqui, ó Porque ela tá impedindo que a vítima possa tá saindo Beleza Opa, tem um policial caindo aqui, ó Copom, solicita uma ambulância aqui o mais rápido possível Positivo Aí galera, já solicitei aqui uma ambulância pra esse policial Vamos cercar aqui mano, ó Vamos cercar aí, beleza A área pra o policial não ser amassada ali, obviamente Olha aqui ó, já tiraram até o corpo Parece que colocaram o bandido lá na viatura galera E levaram aí pro hospital mano Na tentativa de socorrer ele, entendeu A ambulância ali ó Que vai socorrer a policial que está ferida Já chegou Beleza galera Então nós podemos tirar a barreira E continuar com o nosso patrulhamento Beleza mano Caraca Eita, o pneu da minha moto furou galera O pneu da minha moto furou mano Eu vou tá conseguindo uma moto nova aqui galera E aí sim eu vou tá continuando com o patrulhamento Fechou? Galera, já consegui uma moto nova mano E acabamos de receber uma denúncia aqui ó De que tem um traficante galera Transportando uma grande quantidade de drogas aqui na região Beleza galera? Vamos ir aqui mano Tô indo com a sirene de giroflex desligado galera Pra gente tá aproximando aí desse possível traficante né mano Sem que ele perceba E vamos tá abordando ele galera E realizando uma busca mano Aí no carro dele Ou na moto Não sei em que veículo ele está Só sei que ele tá aqui na região galera Pelo Que nos foi repassado aí via Copom Entendeu? Foi uma denúncia anônima mano E o Copom nos repassou Essa aqui é Ryu galera Ó, ó Ali ó Já tem o contato visual com o indivíduo galera É esse veículo aqui mano Parece que é um Zion Se eu não me engano ó Vou dar o sinal pra ele tá encostando ó Já deu o sinal pra ele tá encostando Encosta o carro aí maluco Encosta o carro É uma mulher galera É uma mulher mano Vou parar aqui na frente dela mano Vou parar aqui na frente dela Entendeu? Deixa eu ver um negócio aqui mano ó Deixa eu ver um negócio aqui ó Não, deixa eu ver Vou solicitar aqui galera Se ligou? Solicitar apoio mano Vou solicitar apoio Por quê? Tô com medo Eita Opa, opa aí galera Já fugiu mano Já fugiu Não deixou nem eu abordar eles Não deixou nem eu abordar eles mano Vambora Eu me assustei lá com o veículo lá que Quase capotou mano Você viu o cara deu aquela freada brusca lá mano Olha aqui ó Olha, derrapou, 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 derrapou Caraca mano Se liga galera Se liga essa perseguição ó Ó, tô tentando acertar os pneus galera Tô tirando aqui Contra os pneus Entendeu? Vou tentar Não quero matar galera Não quero matar Tô tirando nos pneus Só que realmente tá difícil mano Realmente tá difícil Eita mano Por eu tá de moto Tá em primeira pessoa Ó, acertei o pneu traseiro Nossa, olha o que que eu fiz mano Fiz rodar, fiz rodar galera Fiz rodar, fiz rodar, fiz rodar Sai do carro, sai do carro, sai do carro Sai do carro Eita mano Eita, olha o que que eles fizeram galera Sai do carro, sai do carro, sai do carro Vai tentar empreender fuga com o pneu furado É isso mesmo? Vai tentar empreender fuga com o pneu furado Ó, acertei mais um pneu galera Ai, vai bater, vai bater, vai bater Rodou de novo galera Rodou, nossa Rodou de novo Mano, ela não para Olha ela jogando o carro pra cima de mim galera Essa mulher é doida mano Essa mulher é doida Vamos aqui ó Vamos na captura mano Vamos na captura entendeu Com cautela aí pra gente não cair Olha ela girando de novo, girando Mano, ela não vai conseguir fugir muito não Ela não vai conseguir fugir não Copom solicita apoio Copom solicita apoio A moça aqui tá se recusando para o veículo Olha aí o reforço já chegou de imediato aqui galera Chegou uma viatura aqui pra tá nos auxiliando Outra viatura Só não me fecha por favor Aqui, ela rodou, ela rodou, ela rodou, ela rodou Fecha ela, fecha ela, fecha ela Fecha ela, fecha ela Parou, sai do carro Sai do carro, sai do carro Sai do carro os dois Os dois com as mãos pra cima Os dois com as mãos pra cima Deita no chão, deita no chão Deita no chão, deita no chão, deita no chão Ô parceiro, para aí parceiro Eles vão atrás dele, galera, eles vão atrás dele Deixa eu algemar essa moça aqui, mano Vou algemar essa moça aqui, entendeu Caraca, mano Eles foram atrás do outro indivíduo, galera Não sei se eles vão conseguir pegar Vem pra cá, minha senhora, vem pra cá Vamos deixar os outros policiais ir atrás do outro indivíduo lá Ajoelha aí, ajoelha aí Copom, solicita uma unidade de remoção aqui Pra tá vindo levar essa moça até a delegacia Mais próxima, que é CL Aí galera, já solicitei uma viatura pra tá vindo Buscar a moça, vamos realizar uma busca aqui No veículo dela, entendeu Pra ver se a gente encontra as drogas Ela pode também, galera, ter jogado As drogas aí pela janela, mano Tipo, na hora que derrapou, aquela hora que eles Foram no mato, mano, lá, entendeu Que eles saíram da pista com o carro Eles podem ter jogado as drogas Pelo mato, pela janela Do carro, entendeu, ter despachado aí o flagrante Pra gente não tá encontrando, mano Mas vamos tá realizando uma busca aqui Se ligou, galera? Vamos tá realizando uma busca aqui, mano No veículo dela, pra ver se a gente encontra Agora eu vou olhar aqui no banco do motorista Parece que a outra guarnição conseguiu Prender o outro indivíduo, galera Que saiu correndo daqui, mano Beleza? Copom, me dá informações aí Sobre a placa desse veículo, beleza, Copom? Me dá informações aí sobre a placa desse veículo É um Zion de cor cinza Mano, a placa dele é 2-1-K-D-W-4-1-3 Positivo, Copom? Me passa informações aí Vamos esperar Ó, a viatura já buscou a moça, galera Ali, ó Acabou de colocar ela Ó, o veículo, galera É do ano de 2005 Tá no nome de Branco É isso mesmo? E parece que tá tudo ok com o veículo, galera É Tudo ok daquele jeito, né, mano? Vocês sabem como Vamos solicitar aqui O Copom solicitou um guincho agora Pra tá vendo remover o veículo aqui da área E eu vou continuar com o meu patrulhamento Beleza, galera? Concluímos aqui mais uma QRU, mano Ali o guincho já chegou também Vamos pegar nossa moto aqui E continuar com o nosso patrulhamento, mano Porque hoje tá agitado, beleza? Hoje o patrulhamento tá show, galera Só vamos, mano Só vamos Aí, galera Já tô de volta aqui na cidade, mano Pra gente tá dando continuidade aí No nosso patrulhamento, beleza? Aqui com a XT-660 E, mano Vamos abordar algum veículo, galera Pode ser esse daqui, né, mano? Pode ser esse veículo aqui, ó Vamos tá abordando ele, ó Vou dar o sinal pra ele encostar Encosta o carro aí, ó Encosta o carro, encosta o carro Encosta o carro Olha, é uma moça que tá dirigindo, galera, ó Nossa Encostou em cima da calçada, mano Já vai ganhar uma multa só por isso aí Não deve ter carteira, não Vamos lá conversar com ela Entendeu? Bom dia, minha senhora Tudo bem? É... Documento do veículo e carteira de habilitação Por gentileza Vamos ver, galera Vamos ver aqui, mano Se ela tem carteira de habilitação Se ela tem, entendeu? Olha o nome dela, ó Dana Caraca, mano O segundo nome dela ali é difícil, hein, galera Littlefield Caraca, mano Opa, sem espaço, mano Aí, eu acho que é isso aqui, galera Dana Littlefield Ó, a licença dela é válida Para de girar, policial doente A licença dela é válida Não tem nenhuma data Mano, que policial doido, velho Olha, ele não para de girar Tem nenhuma data de busca e apreensão registrada no nome dela Ô, moça Sai do veículo aí, por favor Sai do veículo aí, por favor Aí, galera Já pedi Ela já saiu aqui do veículo Ó a outra, ó Ó a outra, ó Vamos estar realizando uma busca aqui no veículo dela, galera Ó Pra ver se a gente encontra algo, beleza? Olhar aqui no banco do motorista Hum Não tem nada aqui É Posso olhar o porta-malas, moça? Não quero saber, não Vou olhar assim mesmo Tranquilo? Aí, galera Vamos olhar aqui agora Dar uma verificada aqui no Porta-malas dela Parece também que não tem nada Beleza Copom Me passa informações aí da placa desse veículo É Que é CL É um sentinel Da placa 89CHY231 De cor prata Positivo, Copom Vamos esperar, galera Ó, o Copom nos passar de informações Beleza? Que aí o Copom nos passar de informações E a gente já dá continuidade aqui, beleza? Ó O veículo é do ano, galera De 2011 Tá no nome de Brandon Savage Entendeu? Não tá no nome aqui da moça Mas tá tranquilo Vai tomar uma multa, beleza? Porque a moça aqui, mano Tá dirigindo de forma imprudente Entendeu, moça? Vou ter que te dar uma multa aqui, ó Uma simples multinha Tranquilo? Não se sinta mal, mano Só aceite a multa E dá um jeito de pagar logo, beleza? Senão eu vou tá realizando a prisão do veículo Agora o senhor pode entrar no veículo E pode se retirar aqui da área Tenha um bom dia Caraca, galera Conseguei, ó, mano Isso que é uma abordagem Educadamente, entendeu? Tem muitos policiais bons por aí, galera A polícia que tá aí pra ajudar a gente Beleza, galera? Então vamos ficar do lado da polícia, minha gente Tranquilo? Bora continuar aqui nosso patrulhamento, ó Porque bandida aqui hoje não tem vez, não Galera, eu tava continuando aqui com o patrulhamento Só que esse veículo passou por mim em alta velocidade, galera, ó Já deu sinal que o Prey tá encostando Vamos ver se ele vai acatar a ordem, entendeu? Passou por mim em alta velocidade E eu logo já resolvi tá parando ele aqui Beleza, galera? Vamos, parceiro Vamos ver, ó Tô na cola dele, mano, ó Se ele tentar fugir Eu vou atrás dele, entendeu? Ó, ó, se liga, se liga Ele tá meio estranho, galera, ó Vamos aí, parceiro Vamos aí, ó Encosta o veículo Eita, mano Encosta o veículo aí, moça Encosta o veículo Vai mais pra... Olha lá, fumando ele do carro, mano Fumando ele do carro Vai mais pra frente, moça Beleza, vou te abordar aqui mesmo Tranquilão Vou só parar a minha moto aqui Vou abordar ela aqui mesmo, galera, ó Vou abordar ela aqui mesmo, beleza Só vou colocar um... Uma barreira aqui Eita, mano Caiu duas Colocar uma barreira aí Bom dia, moça Tudo bem? Por que a senhora passou por mim ali em alta velocidade? Me dá o documento veículo e carteira de habilitação aí, por gentileza Vamos ver, galera Ó o nome dela, mano, ó Jack Jack, 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 Jack 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 Powick Caraca, mano Lindo seu nome, hein, moça Jack Powick Copom, me faça informações aí, ó A licença dela é válida, galera Não tem nenhum mandato de busca e apreensão Registrado aí no nome dela, não Beleza? É... Tranquilo, moça Tranquilo aqui com a senhora Agora o nome do senhor aqui, ó É um senhor, né? É Caraca, mano Eu me lembro um pouquinho do seu rosto, hein Lembro um pouquinho do seu rosto, hein Você me lembra um pouco Um tal de Heisenberg Que tava causando uns crimes aqui na cidade uma vez Me dá aí seu documento, por favor, meu senhor Vamos ver, galera, ó Quer ver? Não, o nome dele é É o seu... Eita, meu Deus do céu Não, não Seu nome... Ô, meu senhor Meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor Sai do carro aí, por favor Moça Moça O senhor aqui, moça O senhor Você Eu não pedi pra sair do carro Vamos aí, malucão Vamos sair do carro aí, ó Caraca, mano Vou ter que tirar Vou ter que tirar Não tá querendo obedecer Então vou ter que tirar Entendeu? Para aí Para aí Para aí Para aí Oh, meu Deus do céu, mano Para aí, maluco Para aí, para aí Para aí, para aí, maluco Oh, meu Deus Me dá arma de choque aqui, mano Arma de choque, por favor Arma de choque Esse cara tá achando que ele é quem? Pediu pra ele sair Ele não quis sair, galera Agora eu tirei ele Ele tá correndo Para, para, para Para, rapaz Para Para Eu tô mandando parar Estou fazendo nada contigo Para, 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 para Para, rapaz Para Coloca as mãos pra cima aí, ó Coloca as mãos pra cima Você vai aprender Eu vou te levar preso agora Por desacato a autoridade, mano Você vai preso aí Por desacato a autoridade Entendeu? Se você estivesse levantando Você tá correndo É porque você tá devendo, beleza? Deixa eu algemar ele aqui, galera, ó Desacato a autoridade, mano Desobedeceu uma ordem aí, entendeu? Direta Mandei parar Não parou Tentou correr aqui, mano, ó Ô, meu senhor Abaixa aí Abaixa aí Cala a boca, rapaz Não te dei direito de falar, não Fica ajoelhado aí Copom, solicita uma viatura aqui Pra tá vindo buscar um engraçadinho aqui, ó Talvez até suspeito de crime, mano, ó Se ligou? Chega aí Aí, galera Já solicitei uma viatura aqui Pra tá vindo buscar ele Eu já vi ela, inclusive, entendeu? Olha lá, ó É um Gol G4 Da Polícia Militar também Do Rio de Janeiro Que tá vindo buscar ele, galera Olha ali o Golzinho Chegando ali, mano, ó Pra tá Nossa, olha o Golzinho, ó Tá louco Deu um RL ali o Golzinho Aí, galera, ó A viatura já chegou pra levar ele Vai, maluco Vai lá pra viatura Vai Ô, rapaz Você não me xinga não, seu merda Vai logo, vai logo, vai logo Lá pra viatura Vai logo Seu merda Tá achando que você é quem? Seu trouxa Vambora, galera Vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza? Galera Acabei de receber um chamado De que tem uma pessoa dirigindo Armada aqui, mano Na rodovinha, entendeu? Tá aqui na parte de baixo Entendeu? Já tô descendo aqui Pra tá Tentando pegar ela de frente, ó Cadê? Eu não tenho contato visual Parece que é esse carro aqui, mano É esse carro aqui, ó Viu a nossa moto E já tá tentando fugir, ó Já tá empreendendo fuga aí Entendeu, galera? Já tá empreendendo fuga, ó Encosta o carro aí, mano Encosta o carro Encosta o carro Encosta o carro É uma mulher, mano É uma mulher Nossa, ela me derrubou Ah, mas tá lascada Tá lascada Tá lascada Sai do carro Sai do carro Sai do carro Parou, parou, parou Nossa Olha o tamanho da arma dela, mano Ela tem uma metralhadora, galera Tem uma... Caraca, mano Galera, vocês viram porque que eu matei ela, né, mano Vocês viram porque que eu matei ela Ela tinha uma metralhadora em mãos aqui, mano E ia tentar me matar, beleza? Fui obrigada a estar vejando ela aí com alguns disparos Beleza, galera? Caraca, mano Que que é isso, velho Olha o que que é acontecendo aqui Deixa eu colocar uma barreira aqui Beleza? Aí deixa uma barreira aí Galera, eu vou solicitar aqui os médicos legistas, mano Beleza? Pra estar vindo buscar o corpo dela Tirar ele aqui da área Tranquilão? Mas é isso aí, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí, ó Não se esqueçam de estar deixando aquele like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Ative o sininho aí Pra sempre que sair vídeo novo Você receber a notificação Tranquilo? Mano E muito obrigado aí, galera Nós finalmente chegamos aos 600 mil inscritos Mano Devo muito a vocês Devo muito mesmo a vocês Beleza, galera? Muito obrigado De coração, mano Que Deus abençoe aí Todos vocês A todos que se inscreveram no canal E também a todo mundo Que não se inscreveu, mano É nóis, galera Deus abençoe a todos aí Muito obrigado por tudo Vocês estão fazendo por mim, beleza? Então é isso aí, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza? Ah, e tem outro Se vocês quiserem uma live, mano Deixa aí Hashtag live dos 600k Beleza? Me cobrem aí nos comentários Que eu vou estar fazendo, fechou? Então é isso aí, galera Muito obrigado por assistir até aqui, mano Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui! Tchau